Tá ali meu amigo, bairro de locutor, a formada de toda a nossa região aqui, grande locutor, montagem de Jasmim Pepe Miss, vem produto Roland Jack aí do meu amigo Lobão, e meu amigo Felipe Marinho, na Jasmim Pepe Miss. Ela que é filha do Santo Paissana, na Toque Miss, que é a mãe da grande égua, Pepe Bevedere com Pepe Roche 66, a melhor égua do portal 2021 de esteira. Égua linda, dá uma mexida nela aí, bairro, passa lá pra ir pular um pouquinho. Pode voltar, nego. Acredito muito nesse cruzamento do Roland Easy com a base Sandstorm Pepe, com Doc Bar e Ocester Wood. É um cruzamento. Aqui nosso meninão, é o Truque Apolo FSF, que agora vem pra mão do nosso amigo Silvão Necruz. Vai ser dada a continuação aqui com os trabalhos de doma. Ele que é geração 2019, um filho do Apolinho, o Naçã de Crack, que por sua vez é filho do grande raçador Santo Paissana. Na espulenta Easy PK, uma filha do grande Roland Easy. Que traz muita genética, muita morfologia. E tá aqui. Nosso futuro projeto, na mão do homem Silvão Necruz. Vamos mostrar um pouquinho dele nos bois ali agora? E tá aqui. Amém. Amém.